E aí, levanta a mão, VDF, cê é louco, bateria da arte, cara! Ah, o DJ falou, tá falado. Levanta a mão lá em cima, tio. 4 dias, certo? Cês tão fazendo parte da história também. Tô, cadê a energia de vocês? 4 anos é 4 dias. Vem geral! E o céu, bro. 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, quem começa? Vem geral! Vai, vai. Vem, vem, sumi. Ó, o beat vai ser solto quando o geral tiver com a mão lá em cima. Veja o atleta pro beat, faz esse filho em verdade. Levanta a mão lá em cima, o beat vai ser solto. Vem geral! Eu confio em você, eu falto com você. No BPM, vai criar um ritual, eu mato o Gui, o WM. Você tá entendendo? Essa é a imagem A delícia é esse do guru vi Fecha o caixão na arte Não vai fechar o caixão Porque você foi fraco, não manteve sua improvisação Falou que é ritual, isso aqui não é não Isso não é ritual, pra mim essa é religião Ai, não é um ritual Ele acha que esse pincelinho aqui tá legal É um ritual sim, porque ganhando é difícil E pra vitória final vai fazer um sacrifício Pode fazer um sacrifício Essa é a vitória do suicídio e do estrupiço Você tá ligado pra mim ser um vacilão Não acredito em ritual, só perna ou superstição Eu bato o esquisito na rima que é rara Peraí que tem muita fumaça na minha cara Você moleque, mato no funk e no rec Aleleque, leque, leque Aleleque, leque, leque Peraí que tem fumaça na sua cara Antes você ter fumaça na sua cara Do que o cara trazer o leque bichinho de decorada Faz de fuder E me dá que nem meu mano que eu mato no RP Vou usar o leque pra te explicar Eu vou abandonar Cuidado que cê pararam Não é MC Pro mortal fumbate é a copia da 2URI Por isso mesmo que você sai amassado Tem fumaça na sua cara e vai ganhar Tá empassado Então é isso Fechou, fechou 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 uma salva de palmas Família Palvinhas, palvinhas, palvinhas 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 Começou a votar no primeiro rock Então o Saboel e o Mitolas Achei que eles foram superior Passaram muito barulho Ooooooooh Fiquete no que vai 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 Não tem duas mãos acima É um desafio Meu desafio é levantar sua mão Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Levanta a mão Levanta o braço Vem geral Ela é top 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 Vem Vem Vai Direta Fluminha O capital Ela é nesse eff från Vai morrer Ou vai matar Vai matar Ou vai morrer Aqu informative Nasceu Quem não nasceu Não nascerá Vai matar Ou vai morrer Ou vai morrer Dissant Tudo pela arte 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 O nome que é? O que é isso? Ele mano pra suleque, só que esse moleque É tem talento, vem fazendo a ventania Cê ganha batalha e vai contar o vento Cê tá entendendo meu mano, por isso Sua pena trena e rima decorada Tá no w.com que vai perder fuguinho ww.a Ela só toca de verdade mano, o Tchurino é do mortal combate Só corrigindo uma só pra minha rima A Tchurino é em beat fighter Sabe por que de verdade? Que Deus me acuda na base Igual Tchurino, cê sai daqui é na bicuda Eu saio na bicuda Isso não me discute Você não é uma bicuda Você nem trouxe o mute Você tá rimando mal, eu vou te deixar no mute Você vai levar bico E vai conhecer meu quixute É, não trouxe mute Vai dar de meia insana Se é assim a gente vê isso na tua bunda Com os chinelos da baiana Ela quer sumir Hoje eu vou matar tu Vai perder pro Liu Kang Tomar no filme Ele não deu bem a cocô Tem mais mão que o coro Pra serar o meu coro Cê tá entendendo mano, rimando Não manda bem Se é mortal combate, Trevor Você é o Liu Kang Eu não sou eu quem sabe né Maréu, sou cruel Eu sou tipo lutei Meu irmão Pra você tirar o chapéu Sabe por que de verdade? Na rima esplaca Se te faz tenap brasileiro Então vem cá, tromba branca Então vem cá, tromba branca Que esse mano não é ligeiro Pra mim é igual um campo E nele eu sou artineiro Se aqui é mortal combate Hoje eu mato MC Vai levar o fato artigo A escutação Ai o parceiro é sem calor Eu vou matar esses MC E vou falar que é do boquinhô Tá entendendo jogador? Cê não é, vou te matar Te mata e fica perdido No cruzeiro do Leibá Eu não vou rir no mal da sua cara Eu vou rir Matando igual o Scott Falando eu não vou rir Cê tá entendendo fruta Esse MC eu não tolero Dizem um abaixo de zero Cê trofou com subzero Subzero? Tá suave e vem chegando? Cadê o meu copo? O coração tá congelado? Oi! Tá suave e eu te enterro Nem mandado que não vem E pra mandar você pro inferno Peixão, peixão, peixão Uma soma de palmas Palminhas, palminhas, palminhas Peixão comigo No máximo respeito Eu quero muito barulho Muito barulho Nesse segundo round de Cês tão comigo Continuem até o final Quem começou atacando Foi o Guinho e o WM Acho que eles foram super Eu faço muito barulho Subway mitola sinalizou Acho que eles foram super Eu faço muito barulho Jurados no 3, 2, 1 É isso Mitola de Subway Próxima fase É muito barulho Muito barulho É o WM e para o Guinho